Olá pessoal, meu nome é Luiz Mendes, sou aqui de Presidente Prudente da LM Infoeletrônica. Pessoal, o objetivo desse canal é compartilhar conhecimento e hoje eu quero dar uma dica muito interessante para vocês, porque muitas pessoas sabem que existe, mas não sabem como usar e outras pessoas nem ao menos sabem que existe. Hoje a dica é de como salvar pelo resto da sua vida fotos e vídeos no seu celular. É isso mesmo pessoal, como você vai salvar pelo resto da sua vida, as fotos de famílias de trabalho no seu aparelho celular. O procedimento pessoal é bem simples, aí no seu celular você, no meu aqui é configuração, então eu clico em configuração, desço até Google, clico em Google, agora eu vou em conta do Google, clico nele, beleza. Achei aqui a minha conta, luizmendes2016.com. Identifiquei a minha conta e eu tenho que lembrar da senha. Não adianta eu lembrar da conta e não ter a senha. Se eu não tenho a senha, eu tenho que fazer uma outra conta Google, porque essa conta e essa senha, ela vai guardar os seus dados pelo resto da sua vida. Quando você perder um celular, quando alguém roubar ou quando estragar o seu aparelho celular e você colocar essa conta em outro aparelho, todas as fotos e vídeos que foi sincronizada na nuvem do Google Fotos, ela vai vir no seu aparelho celular, beleza. Então voltando aqui, no meu aqui eu vou agora em Google Fotos. No seu aí você vai clicar Google Fotos, talvez a primeira vez que você clica, você vai ter que ativar. O meu já está ativado, eu vou clicar aqui ó, Fotos. Ele vai abrir. Pessoal, eu tenho aqui mais ou menos umas duas mil, duas mil e quinhentas fotos e vídeos. Eu tenho fotos aqui desde 2010 que eu guardo aqui no meu celular. Já perdi o celular várias vezes, mas mesmo assim a minha conta está ativa e eu tenho essas fotos aqui de família. Bom, você vai aqui nesses três pontinhos aqui do lado esquerdo superior. Você vai clicar nele aqui, para você poder fazer a configuração dessa conta do Google Fotos. Clicou, a minha conta está aí. Você pode ter mais de uma conta se você quiser. A minha aqui está nessa conta que eu mais uso. Eu tenho três contas Google. Google Fotos. Beleza? Clicou. Agora aqui ó, backup e sincronização. O que é backup? Backup é você fazer uma cópia de segurança e colocar ela em um lugar seguro. Então eu vou clicar aqui em backup e sincronização. O meu está aqui, está ativado. Se o seu tiver desativado, você ativa. Porque se não tiver ativado, ele não vai fazer esse backup, não vai subir para o servidor. Beleza? Você desce para baixo aqui, agora você vai, passa no dispositivo que você quer fazer o backup. O meu aqui, eu selecionei download, vídeo order, WhatsApp, vídeo e imagens. Todas as vezes que eu tirar uma foto, que eu receber alguma coisa no WhatsApp de vídeo, esse vídeo vai subir para as nuvens e lá eu deixo ele ou eu tiro ele se eu quiser. Outra coisa aqui, o tamanho do upload. O Google dá duas opções, o infinito, ilimitado ou ele te dá 15 gigabytes para você colocar as fotos do tamanho original. Eu preferi colocar armazenamento ilimitado, não tem limite. Lá eu coloco as minhas fotos e fica um armazenamento ilimitado. Outra coisa aqui, pessoal, backup com dados móveis. Desabilite isso aqui, o meu está desabilitado. Nunca faça backup com dados móveis, porque se você fizer backup dependendo do tamanho do vídeo, num dia você acaba com a sua internet. Deixa para fazer o backup só quando estiver conectado na rede Wi-Fi. Então, meu aqui está desativado. Pessoal, essa dica aqui é legal porque os anos façam e você perde cartão de memória, você perde pendrive, você perde o seu dispositivo. Mas se você tiver a conta no servidor, lá na nuvem, você nunca vai perder. E o Google... A Adriana está mandando alguma coisa para mim aqui, mas... E lá no servidor, na nuvem, você nunca vai perder. O Google disponibiliza esses servidores, não só o Google, né? E você consegue armazenar o iCrode e outros servidores que tem aí na internet. Mas esse aqui é bom e é grátis. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Ajude aí, pessoal, a nós compartilhar conhecimento, porque o objetivo do canal é compartilhar conhecimento. Muito obrigado a todos, eu agradeço de coração, uma boa noite e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.